A Ravena disse para mim que pode também passar a apoiar a Fábio Novo, então eu acredito que daqui para frente a gente vai ver mais movimentos nesse sentido de apoios que estão para a Franzé, indo para a Fábio Novo ou vice-versa. Acho que pode acontecer tudo. Está ali a foto realmente, pode botar em tela cheia? O Floro realmente está com o bracinho levantado de apoio. Mas muda, tem fato novo. E quando não faz a própria Jessi, que não faz, acho que tem a própria ligação também. A Jessi um dia desse não estava? Pois é. Lá não, para entrar na prefeitura. Não, ela queria entrar na prefeitura, estava discutindo o cargo, aí ontem já estava criticando o prefeito. É isso mesmo. E a Apoliana traz para o Evaldo que não são só essas duas dissidências. Não. Tem mais uma? Tem. Ela não é pré-candidata a vereadora, mas é um nome forte dentro do partido, inclusive é a diretora da Academia de Polícia Civil do Piauí, a delegada Anamel Calbuquerque, que esteve hoje no gabinete do deputado Fábio Novo e declarou apoio ao petista. Diz que se sente livre no partido para manifestar as suas posições e posou junto, fez foto, gravou vídeo. Está ali a foto? Anamel e Fábio. Anamel foi candidata já a vereadora, a deputada federal e ela dessa vez não disputa. Dessa vez não disputa. O deputado Levado, inclusive, confirmou que ela não colocou o nome dela à disposição, do partido para concorrer à Chapeana. Mas apoia o Fábio Novo e revelou aí, tem um vídeo aí, ela fazendo a adesão. Em que vi, nesse cenário, o nome qualificado mesmo, que eu já admiro há muito tempo do deputado Fábio Novo e espero, sinceramente, que outras pessoas possam observar exatamente isso. A gente sabe que, Teresina, nós temos pessoas que escolhem de forma consciente, que veem o que é uma fala propositiva. Então, nesse período pré, a gente já precisa fazer essa avaliação. E eu fiz a minha aqui, estou aqui colocando, me colocando à disposição e fazendo, garantindo o meu apoio aqui junto ao deputado Fábio Novo. Ah, então, mais uma defecção do grupo do deputado do Solidariedade. É, e eu ia mandar essa foto para o grupo do Jogo do Poder, para o nosso, mas eu acabei mandando para o deputado Evaldo. Oh, escorregou. Sem querer. Escorregou. E aí? E aí, o que me chamou a atenção, ele deu a informação muito parecida que ele deu para a Marta, mas me chamou a atenção um trecho em que ele diz assim, os dois pré-candidatos são do PT, então não tem por que ocorrer divergência. Afinal, será um ou outro o candidato apoiado pelo Solidariedade. Então, ele abre essa possibilidade de que o Solidariedade vai estar com o candidato do PT. Hoje, é com o Franzé, mas se eventualmente o PT fechar pelo nome de Fábio Novo ou Merlong, ele vai estar com o candidato do PT. Estará junto também. Por falar em PT... Vai estar na base, né? É, vai estar na base. Mas estará na base. Essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Teresina. A RAS, em engenharia, apresenta o Sky Residence 2, o seu mais novo empreendimento, no coração do bairro Ilhotas. Fácil acesso a todas as comodidades que a região oferece. Apartamentos de três quartos, sendo uma suíte com varia.